Turismo aquecido nos campos gerais. Parque Vila Velha em Ponta Grossa tem novidades e espera atrair 80 mil visitantes por ano. E Tivagir ganha o título de Capital Paranaense do Turismo de Aventura. A gente te mostra a história de uma empresária que decidiu comemorar o aniversário do negócio, presenteando algumas clientes. Gibiteca de Curitiba está com inscrições abertas para a colônia de férias. E tem ainda uma opção de passeio que une arte, cultura, arquitetura e natureza. E se muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O Parque Vila Velha em Ponta Grossa está com várias novidades para os visitantes. São percursos de arvorismo, balonismo, rotas de cicloturismo e uma das tirolesas mais bonitas do Brasil. Tudo isso num cenário formado por arenitos, com mais de 300 milhões de anos. Com as novas atrações, a expectativa é de que o local receba cerca de 80 mil visitantes por ano. O roteiro de visitação no Parque Vila Velha tem três pontos principais. Os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. A estrutura de acesso inclui um centro de visitantes e também pontos de alimentação, como restaurantes e lanchonetes. Ônibus em horários frequentes levam o turista aos principais pontos do parque. O primeiro são os arenitos, essas formações rochosas de 300 milhões de anos. A trilha para observar os arenitos tem 2.700 metros de extensão. O percurso é bem fácil. O visitante pode chegar até aqui com um dos ônibus do parque. Aí é só caminhar pela trilha com tranquilidade, observando essas belas formações e a natureza aqui ao redor. Na trilha autoguiada, o visitante pode encontrar figuras como o urso, a bota e a mais famosa delas, cartão postal do Paraná, a taça. E o arenito, o nome já diz, é uma areia acumulada. Então, em alguns pontos, o simples fato de um toque, a gente já sente a degradação desse material. Então, por isso existe uma capacidade de carga estabelecida, as trilhas, para que a pessoa não gere tanto impacto e se mantenha segura. Porque é uma unidade de conservação, é o lar de vários animais, inclusive serpentes. Então, na trilha, o arenito está seguro, assim como os visitantes. O segundo ponto de visitação é a Lagoa Dourada. Uma furna assoreada com apenas 5 metros de profundidade e uma beleza encantadora. Pesquisadores aqui da Universidade de Ponta Grossa fizeram escavações e chegaram a uma camada de quase 12 metros desse sedimento lodoso trazido pelo rio. E, através da datação dos pólens, chegou-se a idade de 12 mil anos. Então, como são quase 12 metros de sedimento em 12 mil anos, como ela ainda tem 5 metros no seu ponto mais profundo, a estimativa é que dentro de 5 mil anos ela vai ser por completo assoreada. Muitos turistas que passam hoje pelo parque eram antigos frequentadores, como a Adriana, que é de Ponta Grossa, mas hoje mora em Blumenau. Muito legal, muito legal mesmo. Ficou bem bacana e, assim, bom para preservar a natureza, né? Foi bem interessante, para chamar mais turistas, né? O terceiro e último ponto são as furnas 1 e 2. Enormes buracos no solo, como cavernas verticais. As duas têm cerca de 100 metros de altura, metade coberta pela água. A furna 2 pode ser observada de um ponto diferente, uma tirolesa de 200 metros de extensão. Para a pessoa fazer a atividade, não tem uma idade mínima, mas sim uma altura mínima de 1 metro e 20, né? E um peso máximo de 110 quilos. Estando nesse nível aí, vai dar tudo certo. Outra atividade é o arvorismo, um circuito de 120 metros que passa pelo meio da Copa das Árvores. Aos sábados, domingos e feriados, tem balonismo, com voos de 10 minutos a uma altura de 15 metros. O ciclo turismo e a caminhada noturna complementam o leque de atividades. A estimativa da empresa responsável pelo parque é ver, já esse ano, um aumento na média de visitantes no espaço. O parque está hoje, ele está com uma média de 65 mil visitantes por ano. Nós temos uma previsão já para 2022 chegar muito próximo dos 80 mil visitantes. E o parque funciona como um hub do turismo na região dos Campos Gerais. O parque, por ser muito conhecido nacionalmente, acaba trazendo pessoas do Brasil em torno para o Parque Vila Velha. Hoje é um parque que você precisa de aproximadamente 6 horas para você fazer o parque, um passeio completo dentro do parque. As pessoas acabam ficando na rede hoteleira de Ponta Grossa e conhecendo os outros atrativos dos Campos Gerais. Seja o Buraco do Padre, o Parque Histórico de Carambeí. Ou seja, a gente está movimentando toda essa economia dos Campos Gerais com o turismo novamente. O criadouro Onça-Pintada recebeu o selo Amigo da Fauna. O reconhecimento é pelo cuidado com os animais silvestres, inclusive aqueles ameaçados de extinção. Mantido pela Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre, o criadouro Onça-Pintada possui uma área de 132 hectares e foi adquirido em 1995 com o objetivo de proteger a biodiversidade. Atualmente, o local abriga cerca de 2.500 animais de 180 espécies, como o caso das Onças-Pintadas, que estão ameaçadas de extinção. O criadouro foi fundado em 2003 com a finalidade de proteger, preservar, reproduzir e, finalmente, reintroduzir espécies ameaçadas brasileiras. Nos últimos anos, temos trabalhado em parceria com o Governo do Estado e o Instituto Água e Terra no trabalho de reintrodução de espécies. Nós já temos um trabalho avançado em reintrodução de cateto e queixadas, que são espécies ameaçadas no Paraná, nos parques do Estado. E temos projetos para outros animais. O criadouro trabalha com inúmeras espécies que são ameaçadas a nível nacional, como os mico-leão da cara dourada, mico-leão preto, a jacutinga e outros animais. Quem vem aqui observa a rotina do local, o quanto que exige de organização, de operacionalidade. É o reconhecimento, realmente, de um trabalho de muito tempo e que a gente percebe pelo amor com que ele demonstra, demonstra o entusiasmo que ele demonstra, entusiasmo é uma palavra divina e faz com que a gente realmente tenha o maior respeito por tudo que tem sido desenvolvido aqui nesses últimos anos e com a imposição e a missão de apoiar cada vez mais. Tibagi, nos Campos Gerais, foi reconhecida como a capital paranaense do esporte de aventura. Além de atrair turistas em busca de esportes radicais, o município também chama atenção com as belas paisagens dos cânions. Com aproximadamente 20 mil habitantes e localizado na região dos Campos Gerais do Paraná, a 220 quilômetros de Curitiba, o município de Tibagi acaba de ser reconhecido oficialmente como capital paranaense do esporte de aventura. A beleza natural e a geografia formada por rios, cânions e morros favorecem a prática de esportes e atividades ao ar livre. O município tem mais de 3 mil quilômetros de matas nativas e cenários que atraem milhares de turistas em busca de natureza e emoção. Em Tibagi está localizado o Parque Estadual do Guartelá, uma área de preservação ambiental onde fica o Cânion do Guartelá, o sexto maior do mundo em extensão e o mais longo do Brasil, com 32 quilômetros de paredões de pedra. O cânion é cortado pelo rio Iapó, que atravessa a escarpa devoniana. Para conhecer melhor a região, os visitantes podem escolher uma das trilhas disponíveis de acordo com o grau de dificuldade. No trajeto, poderão ver diversas espécies de aves e outros animais, e ainda as belezas dos rios com suas cachoeiras e os panelões, que são buracos nas rochas que formam verdadeiras hidromassagens naturais. Fora do Parque Estadual, há outras opções e lugares com cachoeiras e saltos para a prática do rapel. A maioria está localizada em propriedades que oferecem infraestrutura para a prática dos esportes de aventura e também para o descanso. No Rio Tibagi, que dá nome à cidade, a prática do rafting ou da canoagem é outro atrativo. Adultos e crianças podem se divertir com o esporte coordenado por equipes especializadas. A cidade também tem uma escola de canoagem que forma atletas para competições. Outro local bastante visitado é a Fenda do Nique. A fenda divide um grande bloco de arenito em duas partes. Seguindo uma das trilhas, o visitante passa pelo meio dos paredões, que em alguns pontos chegam a 70 metros de altura. A publicação da Lei Estadual, que reconhece Tibagi como capital paranaense do esporte de aventura, deve valorizar os atrativos locais, fortalecer o município como destino turístico e movimentar ainda mais a economia. Tibagi está se propondo, se propõe a fazer cada vez mais e construir cada vez mais em cima desses pontos, para que o turismo possa aumentar, possa ser assessorado e que nós tenhamos essa liberdade de elevar, ativagir cada vez mais do turismo de aventura. O Ministério da Economia anunciou a ampliação do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Agora, microempreendedores individuais também vão poder ter acesso a empréstimos. A expectativa é de que sejam liberados os 50 bilhões de reais em créditos. O setor da indústria está animado, esse dinheiro deve aquecer ainda mais a economia paranaense. O PRONAMP agora é uma linha permanente de crédito voltada a micro e pequenos empreendedores. Prevê uma liberação de 50 bilhões de reais em todo o país. Para explicar sobre isso, eu converso agora com o João Batista Guimarães, especialista do núcleo de créditos da FIEP. Como que vai funcionar o programa e quem pode ter acesso? O PRONAMP nasceu como um programa emergencial na pandemia em 2020 e ele foi um sucesso. As empresas fizeram uso intensivo, ele ajudou muito naquele período mais crítico da pandemia. E existiu ali uma vontade de se transformar isso numa linha permanente pelo sucesso desse programa lá atrás. Então, agora em 2022, o programa vira uma linha de crédito permanente, então a gente pode contar com esse recurso todos os anos. Foram ser disponibilizados 50 bilhões para micro e pequenas empresas e com a novidade que os MEIs agora também podem acessar esse recurso. Quais são os benefícios para quem tiver acesso ao recurso? Ela é uma linha bastante flexível, é uma linha de capital de giro, então o principal benefício é que o empresário tem o poder de decidir para que ele vai utilizar aquele recurso da melhor forma. O que está pegando mais, qual conta que está mais crítica no seu caixa, no seu dia a dia. Então, a vantagem é essa liberdade que ele tem da utilização desse recurso. Agora que o programa é permanente, quais são as mudanças que ele oferece? A principal mudança é a taxa de juros, ele ficou um pouco mais caro. Lá em 2020, a taxa era Selic mais 1,25 e agora é Selic mais 6% ao ano, que vai dar em torno de 1,5% ao mês. Não é uma taxa muito barata, mas ela ainda mais em conta comparando com os bancos, os principais bancos que têm oferecido para as micro e pequenas empresas. Quais são os benefícios para a economia com essa injeção de crédito? A gente espera que nesse momento de retomada, esse recurso ajude as empresas a normalizarem o seu caixa, pagarem aquelas contas mais urgentes e também que elas possam voltar a fazer investimentos, contratar pessoas e gerar emprego e renda para o nosso estado. Os micros e pequenos empreendedores interessados nesse crédito, onde eles podem buscar informações? O que a gente sugere é que eles já conversem com os principais bancos que eles têm conta, conversa lá com o gerente da conta, pergunta quando vai estar disponível o Pronamp e se o banco disser que não vai trabalhar, porque ainda não está certo quais são os bancos que vão disponibilizar o Pronamp, que ele já procure outros agentes financeiros, cooperativas de crédito e outros bancos que possam trabalhar com esse recurso. Muito obrigada, João Batista. Ter uma injeção de crédito no capital de juros é sempre muito interessante. Mais informações pelo site fiepr.org.br barra crédito. De Curitiba, Larissa Piauí. E olha só essa história que bacana. Uma empresária do setor de beleza de Pato Branco decidiu comemorar o aniversário do salão, presenteando quatro senhoras da cidade. Foram momentos de alegria e de muita emoção. É inegável que a pandemia trouxe lições e reestabeleceu valores daquilo que é impagável. O abraço, o sorriso, as celebrações da vida, tudo isso agora tem um novo significado. E quando se trata de sonhos, daquilo que é construído com o trabalho dia a dia, cada ano vencido também precisa ser celebrado. A Gisele Dash, empresária de Pato Branco e toda a sua equipe, escolheram celebrar os quatro anos do seu espaço, presenteando quatro mulheres com um dia de beleza. A beleza, ela é a autoestima da mulher. Toda mulher merece esse cuidado. E eu gosto de falar que é a única coisa que a mulher faz pra si. O resto é casa, é marido, é filho. Mas quando ela senta aqui pra gente tocar nela, pra gente fazer o pé de cure, a manicure, o cabelo, é algo que ela tá fazendo pra si, pra ela mesma. E é bem importante. Então a gente cria todo um ambiente pra que ela possa realmente sentar, relaxar e cuidar de si. E com o propósito de proporcionar um momento especial de renovação e cuidados, houve também a troca de histórias e experiência de vida. A Casa de Apoio Gama, que é uma parceira nossa, a gente tá sempre trabalhando com elas, mas sempre quando elas nos convidam, nunca quando a gente as convida. Então um convite especial pra que elas viessem aqui, então elas escolheram duas mulheres pra vir aqui e ficar um pouco com a gente. E a gente não queria só essas mulheres aqui, a gente queria ouvir a história dessas mulheres. Assim como nós estamos contando hoje a nossa história, a gente queria ouvir a história dessas mulheres. E também a Casa Lara, que é o lar dos idosos, essas mulheres estão lá. E aí a gente também propôs que essas mulheres viessem aqui, são mulheres que gostam de se arrumar. E aí a gente trouxe essas mulheres aqui pra que a gente pudesse despertar a melhor versão nessa idade tão especial. O aconchego do toque, do apoio, do se importar, é ir além da beleza exterior. É, hoje nós tomemos um ar diferente. Ah, trouxe bem de beleza. Um dia de festa, aliado a uma nobre ação, que não apenas proporcionou um momento especial para as convidadas, mas para as profissionais da beleza, o cuidado oferecido retornou em lições que só o coração é capaz de assimilar. Mas quando a gente atendeu as meninas do Gama, né, foi muito, me tocou muito elas falando que, uma delas falando que ela tinha feito mechas, né, há um ano atrás no cabelo dela e um mês depois ela teve que começar a fazer o tratamento de câncer, né. Então pra isso, isso me tocou muito, de um jeito assim que eu me emocionei, mas eu tive que segurar a emoção, porque a gente tem que ser forte, né, pra elas. Ai, desculpa. Mas eu me emocionei porque, é, e a hora que ela se olhou no espelho, que ela viu a maquiagem. Ela falou que fazia mais de um ano que ela não se via assim, que ela não, não se, não se achava bonita. Então pra mim isso foi muito, muito especial. Municípios do sudoeste do Paraná se organizaram para incluir rotas da região no mapa brasileiro do turismo. Um que acaba de ingressar no programa de regionalização do turismo é o Honório Serpa. O estado do Paraná é composto por 15 regiões turísticas, as IGRs. Estas organizações são vinculadas a Paraná Turismo. No sudoeste do Paraná, municípios que compõem a IGR Vales do Iguaçu se organizam para incluir suas rotas no mapa nacional do turismo. Com esse objetivo, desde a metade de 2021, organizam um plano de ação para os próximos três anos, com assessoria e acompanhamento dos órgãos ligados ao turismo no estado. Auxilia nas ações que vão ser feitas aqui, desde um curso de fotografia até a criação de um roteiro. Os receptivos turísticos vão ter cursos específicos para isso. E a partir do momento que esse município já está fortalecido dentro do município, essa cultura de turismo, vai para um roteiro regional. E é esse roteiro regional que a IGR produz e faz com que a gente, nesses 36 meses, a gente comece a ter uma visitação nos nossos municípios a partir de uma rota, seja uma rota de turismo religioso, de cicloturismo, de ecoaventura. A gente tem muita, eu falo muita comida na região do sudoeste, então uma rota de experiências e sabores está por vir aí nos próximos meses. Então tudo isso é um fomento que a IGR, junto ao Paraná Turismo, junto às outras instituições parceiras, vai estar auxiliando nos municípios convenhados. Um dos municípios do sudoeste do Paraná que ingressaram no programa de regionalização é o Nório Serpa. Com cerca de 5 mil habitantes, oferece diversas opções de turismo rural. Propriedades banhadas por rios, cachoeiras, gastronomia local e muita história para contar aos visitantes. Um destes locais com potencial turístico é a propriedade do seu Paulino Bélez, que possui um rico acervo de objetos e documentos históricos. Eu tenho, por exemplo, o mais antigo que tem documento é uma bíblia, de 1816, daí é o livro de direito hipotecário e penhora de 1866 e daí é o livro do Brasil Império de 1846. Fui colecionando, assim, algo desde que eu tinha 7 anos de idade, até a caneta que eu fui no primário, eu tenho ela guardada ainda. Então, a gente foi reunindo porque há interesse nos dias futuros de que a geração conheça alguma coisa. Neste encontro das organizações envolvidas na promoção das rotas de turismo, foram apresentadas as potencialidades de Honório Serpa. Os convidados conheceram mais sobre o município e provaram um pouco da gastronomia local com café colonial. Uma grande conquista, até então nós não estávamos nem no mapa do turismo e recentemente a gente conseguiu oficializar a entrada no mapa e para nós já é uma conquista grande e com certeza vai trazer bastante benefício para a comunidade, para o município, que também acaba sendo visto como um roteiro na rota turística também. Até agora, 21 municípios da região sudoeste do Paraná se organizam para ingressar no mapa brasileiro do turismo. E assim esperamos que mais isso venha a agregar, né? Nós temos vários pontos turísticos interessantíssimos dentro do município, que pode ser desenvolvido e muito bem desenvolvido e assim todo mundo está dando essa alavancada no turismo rural. Fim de semana, feriado, que tal um passeio por um ponto turístico da capital? A Ópera de Arames já é uma atração pela beleza, arquitetura e natureza. Agora quem passar por lá ainda vai conferir uma exposição que levou esculturas em metal que se integram ao ambiente. A primeira impressão é que parece um origami, a arte japonesa de dobrar papel para representar seres e objetos. Porém, tudo foi feito em chapa metálica, que expostas em meio ao ambiente natural da Ópera de Arame, destaca a conexão arquitetura, natureza e arte. A cor veio através das peças. Então quem vem aqui na Ópera de Arame vê o cinza da estrutura, vê o verde da natureza, vê um pouco do marrom das pedras e agora essas peças coloridas com multicores realmente trouxeram pintadas de luz para a ópera como um todo. Então é muito bonito, quando você chega já pela passarela, você consegue ver esses pontinhos coloridos alegrando o espaço. Felipe conta que o artista fez peças exclusivas em homenagem à capital paranaense, como o Pinhão e a famosa Capivara, conhecida dos curitibanos e também dos visitantes. Ele recria peças como se fossem origamis em três dimensões. Então quando ela é em grande formato, ela projeta sombras nos cheios e vazios e torna essa peça ainda mais tridimensional. Então aqui tem o touro, a preguiça, então temos aves como o beija-flor. Então a partir de uma chapa, ele vai criando recortes cheios e vazios e vai criando as formas a partir disso. Todas elas em chapas metais. A ideia de trazer as esculturas em metal é despertar no público a curiosidade, em meio à natureza, com formas tridimensionais e uma explosão de cores vibrantes. Era um sonho antigo nosso de criar esse circuito expositivo ao redor da Ópera de Arame e trazer esculturas para cá para contar alguma história. Então quando houve a oportunidade de trazer as esculturas do Marcos, que tem tudo a ver com a ideia e com a construção da Ópera de Arame, de ser uma estrutura metálica, uma construção metálica e uma obra metálica, foi um casamento perfeito. Então o que a gente fez? Criou um circuito completo, durante todo o percurso, seja na parte do bosque, seja ao longo da arquitetura, seja perto das pedras, seja perto do lago, você tem um conjunto de 21 esculturas que falam sobre a flora e a fauna do Brasil e do mundo. Além de criar um encantamento com peças surpreendentes, a mostra é um convite para aproveitar o espaço, o silêncio e o respiro entre a natureza e a arquitetura. E hoje a gente fica por aqui, você já sabe. Lá no site da TV também dá para assistir a nossa programação ao vivo. Fique ligado nas nossas redes sociais. Tem os bastidores, você pode dar sugestões, rever as matérias e ainda pode baixar e compartilhar os nossos conteúdos. Pelo QR Code que aparece aí na tela, você confere o canal da TV no YouTube. Uma boa noite e fiquem bem até segunda. Tchau!